Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do dia da consciência negra. 20 de novembro se comemora o dia da consciência negra. Faz referência à morte dos zumbis dos palmares, foi um grande líder do maior quilombo que houve aqui em todas as Américas. Dizem que eram cerca de 30 mil pessoas que moravam nesse quilombo. Eles fazendo referência a isso, nasceu o dia da consciência negra. Nós queremos conversar um pouquinho o papel do negro no Brasil. Como é que tem sido o papel do negro no Brasil? É reconhecido o seu papel? É valorizado no campo da cultura? Nós queremos aproveitar a data para conversar um pouquinho sobre isso. Nada melhor do que trazer um especialista, uma especialista nessa área, que é a professora Zélia Amador. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará e é uma das fundadoras do Centro de Estudos de Defesa do Negro no Pará. Bem-vinda, professora. Uma alegria recebê-la para a gente conversar de um tema importante para a construção da cidadania, para o desenvolvimento do país. Bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Pois é. Tu falavas que o 20 de novembro é em homenagem ao aniversário de morte de Zumbi de Palmares. É verdade. Zumbi de Palmares morreu, morto pelo Estado brasileiro, em 20 de novembro de 1695. E o quilombo de Palmares, ele tem um significado muito grande para a história da população negra no Brasil. E o 20 de novembro, como dia nacional da consciência da população negra, é resultado de uma construção da luta do movimento negro na sociedade brasileira. Então, a gente está aqui. O 20 de novembro é esse resultado. Zumbi é símbolo de liberdade nesse processo de luta. E o quilombo de Palmares, Palmares também é um símbolo, o símbolo de território, a nossa grande utopia, que a gente imagina um dia transformar o Brasil inteiro num Palmares. Ou seja, transformar o Brasil numa sociedade que não tenha espaço para discriminação racial. Uma sociedade em que a cor da pele não seja significativa, não seja elemento de discriminação, não seja algo importante para hierarquizar as pessoas na sociedade. Vamos falar. É interessante porque vocês estão nos acompanhando. A gente também tem um pouco de história, conhece toda essa caminhada do negro no Brasil. Vamos, professora, falar um pouquinho dessa importância da formação. Qual a importância histórica do negro na formação cultural, social do Brasil? Na verdade, os negros, os africanos e seus descendentes é quem construiu toda essa riqueza que a gente tem aqui hoje. É quem construiu essa sociedade. Então, o Brasil até pode pensar que não tem muita coisa de africano. O Brasil já se quis, enfim, já se quis Europa. Muitas cidades brasileiras foram construídas, inspiradas em cidades europeias. Mas as elites brancas podem até não gostar, mas dentro do Brasil você encontra África. Você encontra nos ritmos, na maneira de ser, na maneira de agir, no gestual, na maneira de comer, enfim, na maneira de se vestir. A África está presente aqui dentro. Isso é natural porque o Brasil é o segundo maior país do mundo em número de população negra. Só perde para a Nigéria, não é? Só perde para a Nigéria e a Nigéria está no continente africano. Quer dizer, fora do continente africano, o maior país em número de população negra é o Brasil. Sei. Vamos falar um pouquinho, então, dessa caminhada histórica, no sentido, desde que eu queria falar um pouquinho da chegada, como é que eu posso dizer assim, as motivações e os interesses na época da chegada dos primeiros grupos de negro com a escravidão no Brasil, para as pessoas que estão nos acompanhando terem uma ideia, porque a senhora falou agora, a segunda maior população negra do mundo. Então, tem um significado e também tem um histórico dessa grande participação que foi a chegada justamente desses negros aqui no Brasil. Essa história, na verdade, que o Brasil precisa conhecer e que todos os brasileiros precisam conhecer. Essa história, a população brasileira, de um modo geral, não teve acesso. Por isso, o movimento negro lutou para conseguir alterar a lei de diretrizes e bases e conseguiu. Em 2003, foi assinada uma lei, que é a Lei 10.639, que torna obrigatório na educação básica o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Quer dizer, então, na verdade, as escolas têm que trabalhar essa questão, os currículos têm que trabalhar essa questão, para que todos os brasileiros conheçam a sua origem, conheçam a sua história, até para que essa sociedade se olhe e se veja o quanto ela é negra, o quanto ela tem de africano e passe a se orgulhar disso. Então, na verdade, o dia da consciência negra também serve para a gente refletir sobre isso, mas, ao mesmo tempo, refletir sobre a desigualdade social causada pela discriminação racial que nega direitos à população negra no país. Quer dizer, mais da metade da população brasileira tem seus direitos cotidianos negados por causa da cor. Isto é um absurdo, é inadmissível que o dia da consciência negra sirva para a sociedade pensar que ou ela acaba com o racismo e elimina a discriminação ou esta sociedade nunca vai se desenvolver na sua totalidade. Tem crescido essa conscientização, na opinião da senhora? Vamos dizer, a gente faz um cálculo de 125 anos desde a abolição da escravatura, né? Como é que tem sido essa caminhada? A senhora acha que mudou muita coisa? Tem avançado, hoje você tem legislações que criminalizam o racismo, isso é um avanço. Hoje você tem a lei 10.639, que é essa lei que eu acabei de falar, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Hoje você tem o estatuto da igualdade racial, você tem uma série de legislações que permitem, você tem a lei de cotas, você tem uma série de legislações que permitem, de alguma forma, a promoção da população negra no país. Mas você precisa de muito mais ainda, esta sociedade, ela precisa, na verdade, encarar, enfrentar a intensa desigualdade social existente no país E você não pode enfrentar essa desigualdade se não discutir racismo, se não discutir discriminação racial, se não discutir políticas para erradicar o racismo e para eliminar a discriminação racial. Porque é a discriminação racial que intensifica as desigualdades sociais existentes nessa sociedade. Como a senhora analisa essa discriminação social no Brasil? Se fala muito que alguns dizem que não existe a discriminação racial aqui, outros dizem que existe. Como é que está essa conscientização também do papel da sociedade para reverter um quadro que ainda é difícil? A sociedade também precisa se conscientizar que existe discriminação social, sim. Os pobres são discriminados, mas somada à discriminação social existe a discriminação racial. Uma pessoa branca pobre, num processo de ascensão social, basta só que ela vença a barreira da classe. Uma pessoa negra pobre, ela está em condições de desvantagens, porque ela já tem a barreira da classe e a barreira da cor. E se esta pessoa, por mulher, aí a desvantagem aumenta, porque é a barreira da classe, a barreira da cor e a barreira de gênero. Então, na verdade, as políticas públicas desse país, elas têm que pensar nessas adescrições que impedem com que as pessoas possam desenvolver o seu potencial pleno. E as políticas públicas têm ajudado a desenvolver esse potencial? Como é que a senhora analisa? Algumas políticas estão surgindo, a política de cota para negro na universidade é uma política pública, que é nessa linha, mas a questão das cotas no emprego público também é outra política, mas você precisa de muito mais, porque em todas as áreas da vida a população negra acumula desigualdade. Então, você precisa de muito mais políticas para fazer com que essa população possa desenvolver plenamente seu potencial. Por que a senhora acha que muita gente não compreende, por exemplo, a lei de cotas, por exemplo? Tem muita gente que faz, eu acho que é importante fazer essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, deveria ter igualdade de direitos, por que é que precisa existir essa lei de cotas? E eu queria que a senhora aprofundasse, porque é justamente nessa linha que a senhora está falando. É que as pessoas têm que pensar que o conceito de igualdade, esse conceito de igualdade, todos são iguais perante a lei, esse conceito em si, ele se torna esvaziado se não houver mecanismo de fazer com que todos sejam iguais de fato, se não houver mecanismo que materialize a igualdade. Não basta só dizer todos são iguais, você tem que criar mecanismos que façam com que todos sejam iguais. Então, e esses com que todos sejam iguais, esses mecanismos, é que vão fazer com que todos possam estar num determinado patamar de igualdade. E para que todos estejam nesse patamar de igualdade, você não pode pensar numa sociedade que utiliza a cor para hierarquizar, tá? Então, você tem que banir isso do seu meio, senão você não consegue construir essa sociedade de iguais de fato. Iguais, não porque são o mesmo, iguais, embora cada um mantendo a sua diferença. Cada um mantendo a sua identidade. Então, é um conceito de igualdade tão amplo, capaz de caber dentro dele a diferença que cada um tem o direito de ter. A senhora dentro da universidade vê esse elemento, o antes e o depois da lei de cotas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse progresso, desse desenvolvimento, dessas conquistas do antes e do depois, vamos dizer, os negros antes da lei de cotas nas universidades do país e depois que foi adotado esse sistema de cotas. A Universidade Federal do Pará, ela tem cotas para negro e para escola pública desde 2008. A legislação é de 2012, o projeto de lei é de 2011, não? 2011 é o 12.711 de setembro de... não, 2012. 2012, né? 2012, setembro de 2012. E a Federal do Pará já tem cota desde 2008. Por sinal, era a única universidade na região norte do país que trabalhava com o sistema de cota. As outras não tinham, as federais agora têm, porque a cota é lei, mas as estaduais não têm sistema de cota. As federais agora todas têm. Então, o que você percebe é que aqueles cursos que a sociedade considera cursos de maior prestígio, naqueles cursos, a presença negra era muito pequena e em alguns desses cursos, sequer era possível a presença negra se não houvesse as cotas. Você tem um quadro feito pelo CEPES, pela coordenação do processo seletivo da universidade, que aquele quadro demonstra que em alguns cursos, como por exemplo, medicina, como por exemplo, publicidade, não fosse a lei de cotas, a presença negra era zero. Quer dizer que houve bastante mudança, não é? Não, você tem avanço. Isso, no futuro, vai impactar a sociedade. Há quantos médicos negros tu já foste? Tu já deve ter ido na tua vida a diversos médicos. Quantos médicos negros te atenderam? Quantos dentistas negros tu já foste? Quantos arquitetos negros tu conhece? Negros ou negras? Quer dizer, então, na verdade, isso é pedagógico para a sociedade. A sociedade tem que começar a ver pessoas negras em todo e qualquer... Em todas as áreas, né? Ocupando todo e qualquer espaço no país. Todo e qualquer lugar. E a senhora acha que isso, por exemplo, falando de Amazônia, falando do Pará, falando da Amazônia, distingue muito do resto do país ou mais ou menos a profissionalidade? Não tem diferença. Nós vivemos no Brasil e o racismo está presente na sociedade brasileira. O racismo, inclusive, já fez parte dos projetos de nação brasileira, já inspirou projetos de nação brasileira. O projeto do império é o projeto do branqueamento. O projeto da República, a partir de 1930, é o projeto de tentar vender o discurso da democracia racial existente no país. Só que é uma democracia racial que apaga os índios, apaga os negros e os brancos prevalecem como valor universal. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar esse bate-papo importante com a professora e pesquisadora Zélia Amador. Espero vocês. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Zélia Amador sobre consciência negra. Vocês acompanharam o primeiro bloco, nesse segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho, professora, do papel da contribuição cultural do negro no Brasil, porque a senhora falou que é a segunda população maior, então, e que no Brasil a cultura negra está espalhada em diversos modos. Eu queria que a senhora colocasse um pouquinho esses elementos que fazem parte, que muitas vezes a população não tem consciência como o elemento negro está presente na cultura brasileira. Olha, na verdade, o elemento negro está presente no cotidiano. Não diria o elemento negro, mas eu diria as influências dos povos africanos, e aí são povos, ela está presente no cotidiano, presente inclusive na nossa língua, a língua portuguesa falada no Brasil. Ela não é a mesma língua portuguesa falada em Portugal. No Brasil nós temos muitos vocábulos que são originários de línguas africanas, é que a gente sequer estuda isso. O que é uma pena, né, professora? É, o que é uma pena. Por exemplo, aqui na região a gente usa muito a palavra moleque. Moleque é uma palavra de origem de uma língua africana, uma língua do ramo banto. Agora, tem uma coisa que a gente usa muito no Brasil, e que as pessoas usam no seu cotidiano, burocrata, por exemplo, a burocracia brasileira adora carimbar. O que vale é o carimbo. Muitas vezes a sua assinatura está lá, mas aí dizem, ah, faltou o carimbo. Quer dizer, carimbo é uma palavra de origem africana. Quer dizer, em Portugal ninguém carimba, todo mundo se neta, porque a palavra da língua portuguesa para substituir carimbo é cinete. Então você se neta em Portugal. No Brasil a gente carimba. Então está tão presente. Quer dizer, a língua no Brasil se transformou bastante também com a contribuição. Não está tão presente no cotidiano, só que as pessoas não percebem. Isso. As pessoas não estudam isso, não percebem, não param para se olhar, não param para se ver. Porque você falou a questão da contribuição cultural, e quando se fala na contribuição cultural, se pensa de forma restrita, pensando na música, na dança, nos ritmos, na alimentação. E apenas alguns elementos, né? Mas é muito mais amplo do que você pode pensar. Até na própria forma de pensar, na própria visão de mundo, no próprio jeito de agir dos brasileiros. Quer dizer, não foi à toa que a população, que os africanos escravizados e seus descendentes moveram todos os ciclos econômicos que existiram nesse país. Todos os ciclos econômicos foram movidos à força da população africana e dos descendentes de africanos. Então, na verdade, não foi à toa que isso aconteceu. Portanto, é natural que essa presença esteja aqui até hoje, no meio da gente. A gente, às vezes, não percebe. A gente, às vezes, não fica contente por isso, porque esta sociedade sempre se quis branca. Este país se queria branco. Por isso, o império, o primeiro projeto do império é o projeto de branqueamento do Brasil. Quer dizer, mas, infelizmente, para esses que se queriam branco, o que prevalece é uma presença africana muito forte. E isso é muito bom, isso é positivo. Só que o Brasil precisa aceitar isso. Como a senhora vê, por exemplo, a própria população negra, ela tem uma consciência maior disso? Porque, antigamente, mesmo nas últimas pesquisas, nos últimos, a gente nota que a população negra aumentou. Isso se deve, segundo os estudiosos, também porque o próprio negro, o próprio pardo, as pessoas se sentem da raça negra. Quer dizer, existe uma consciência maior em relação a isso. O que a senhora diria sobre esse aspecto? É, eu diria que a gente está ficando cada vez mais distante do projeto de branqueamento do país, do projeto de branqueamento da sociedade brasileira. Então, eu acho que isso é salutar, isso é positivo. A gente tem que começar cada vez mais a descobrir as nossas ilhas de negritude. Isso é bom, isso a gente faz com que a sociedade se conheça melhor, repense a sua identidade, a sua identidade nacional. Você tem que ter um país que perceba que ele não é branco, ele não é europeu. Ele tem outras características, ele tem as influências das populações nativas, que as populações nativas estão hoje aí também falando e lutando por seus direitos. Mas ele também tem uma influência muito forte, porque ele importou muito o africano, uma influência muito forte de povos africanos que foram trazidos nesse processo da diáspora, quando do tráfico transatlântico. Sim, quer dizer, o próprio Darcy Ribeiro falava justamente do povo brasileiro, dessa formação, dessas várias identidades que formou o povo brasileiro, que dá essa identidade única em relação a todos os outros povos do mundo. Eu não diria que é única, mas que dá essa cara diversa, essa cara... Que é difícil encontrar em outro local. Essa cara diversa para o país, tá? E essa cara diversa tem que estar presente em todos os espaços da sociedade. Essa cara diversa tem que estar presente nos parlamentos, em todos os lugares da sociedade. A cara diversa tem que estar presente. E a senhora acha que isso tem acontecido? Não tem acontecido ainda, mas... E quais são as lacunas mais... Você não vê, por exemplo, numa quantidade proporcional, número de pessoas negras, de mulheres, de povos nativos no parlamento. O parlamento brasileiro é branco, é macho, enfim... Por exemplo, nas universidades, qual é a hegemonia? É branca, entendeu? Você não vê, por exemplo, você já tivesse algum professor índio? Nunca tivesse, nem eu. Professor negro, mas raramente. Se teve um, teve muito. Quer dizer, mas índio você não tem nenhum. Por quê? Ainda tem muito caminho para você percorrer, não é? Tem muito caminho para a gente percorrer. Tem muita utopia para a gente concretizar. Mas é muito bom que a gente acredite nas nossas utopias, porque a gente tem gás para, de fato, tentar construir uma sociedade melhor. Uma sociedade em que prevaleçam todas as caras, em que prevaleçam todas as formas, enfim. Então, é isso que a gente luta para construir. E aí eu acho que a consciência negra pode ajudar nesse processo de construir essa sociedade que, de fato, valorize a diferença, valorize a diversidade. Onde entra esse centro de estudos de defesa do negro no Pará? O CEDEMPA tem uma função importantíssima, não só no cenário do estado do Pará, mas no cenário brasileiro. O CEDEMPA é uma entidade muito antiga, uma instituição antiga, tem mais de 30 anos, é 34, vai fazer 35 anos. Tenho orgulho de ser, inclusive. E está presente nessa luta aí por melhores condições de vida, por cidadania, pelo combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Está presente o tempo todo nessa luta. E agora também faz parte da frente que está organizando a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, em 13 de maio de 2015. Então, estamos convocando todas as mulheres negras a marcharem pela cidadania, pela vida, pelo bem viver e pela construção dessa sociedade que a gente almeja. Uma sociedade que não tenha espaço para racismo, uma sociedade que não tenha espaço e que abomine a discriminação racial. Isso é importante. E essa concentração, quer dizer, as pessoas podem se mobilizar a partir de agora para poder participar dessa coisa em maio. O SEDEMPA tem chamado às reuniões de mobilização, as pessoas podem ligar para saber, pode entrar no site do SEDEMPA. Então, para saber e aí se organizar nesse processo. É uma etapa importante nesse amadurecimento. Até porque as mulheres negras no Brasil é o estamento que sofre mais a discriminação racial. Que é a questão do salário e tudo, né, professora? As mulheres negras é aquele estamento que está em pior situação na sociedade brasileira. E, por outro lado, também são aquelas que menos conseguem chamar a atenção das autoridades para que se tenha política pública específica para as mulheres negras. Portanto, a marcha inaugura esse processo das mulheres negras virem para a rua para que elas possam fazer parte da agenda do Estado brasileiro no sentido de ter política pública de promoção para as mulheres negras brasileiras. A senhora tem tido um papel de relevância nessa conscientização aqui no Estado do Pará também em nível nacional, né? Como a senhora se sente protagonista desse amadurecimento também cultural e desse amadurecimento como sociedade, como participação de cidadania, né? Como a cidadania vivida. A gente não pode colocar uma participação no campo pessoal. Quer dizer, na verdade... Mas a senhora é reconhecida por isso. É, mas no campo pessoal, na verdade, o papel maior é do SEDEMPA, entendeu? Esse é o papel. Eu faço parte... É uma coletividade, né? É uma coletividade. Você não pode colocar no campo pessoal, até porque nós somos passageiros, nós somos finitos e a luta continua. Certo. Então, se você concentra e personaliza uma luta, você pode pensar que essa luta tem um fim. A luta continua. Eu posso não ter a alegria de ver a sociedade pela qual eu luto, mas outros que vêm... Mas a senhora pode mostrar também com a contribuição que outras pessoas também podem dar a partir da contribuição, né? Então, inclusive, nós que estamos agora lutando, nós já recebemos um legado daqueles que lutaram atrás. Os que lutaram atrás é que permitem que hoje a gente esteja lutando aqui e o futuro vai lutar e os avanços, eles já vão seguir em frente, enfim. Então, na verdade, é todo um processo. Quer dizer, não é uma pessoa, quem dera fosse, né? Quem dera dependesse de um. Tudo depende de um coletivo. De um coletivo, né? E a própria sociedade tem que se conscientizar, a própria sociedade tem que se indignar com o racismo, porque a sociedade brasileira tem sido ainda muito tolerante com o racismo. Vamos falar, já que a senhora falou do racismo, vamos falar dos crimes do racismo. Como é que tem sido combatido essa... Existe uma caminhada. O que é necessário fazer para se combater com mais eficiência, com mais força o crime do racismo aqui no nosso país? Olha, tem lei, né? O que a gente, o que nós, do movimento negro, fizemos e fizemos foi conseguir mobilizar para criar a lei, né? Tem delegacia específica para receber. Quer dizer, agora, na verdade, a gente continua lutando porque eu acho que algumas coisas precisam ser mais duras, tá? Porque, às vezes, empaca em alguns lugares, em algumas gavetas, os processos empacam. Por que empacam? Porque, às vezes, por exemplo, a lei 7716, que é a lei KO, que é de 89, é a lei... Você tem o princípio na Constituição, né? Do artigo 5º, que racismo é crime inafiaçável e imprescritível. Aí você tem a lei que, digamos assim, complementa aquele princípio, aquele princípio que consta na Constituição, que é a lei 7716. Quer dizer, mais tarde, você vai ter uma outra lei que vai alterar o código penal e incluir, alterar o artigo 42 do código penal e incluir o crime de injúria racial. Então, na verdade, daí, na medida em que isso aconteceu, todos os crimes de racismo acabam sendo desviados para a injúria racial. Porque a injúria é um crime de menor potencial, é de menor potencial ofensivo, né? Então, aí todos acabam sendo colocados na injúria, muitas vezes, crime que são de racismo. Porque o crime de racismo não é aquele que ofende a pessoa individualmente, é aquele que ofende coletivamente todo um grupo. Então, na verdade, quando você, um dia desse, recentemente aconteceu um professor contra as cotas, discutindo as cotas na sala de aula, na Universidade Federal do Espírito Santo, ele disse que não gostaria de ser atendido por um médico negro, que ele era contra as cotas e que não gostaria de ser atendido por médico negro. Quer dizer, na verdade, aquele professor, ele não atingiu pessoalmente os alunos negros que estavam na sala, ele atingiu todo um coletivo. Isso é crime de racismo, entendeu? Não pode ser entendido como injúria racial, porque depois que foi criada a injúria racial, todo crime de racismo acaba sendo pensado como injúria racial e a injúria é esse crime de menor potencial. Quer dizer, precisa ser atuado de uma forma mais eficaz, mais rigorosa. E para isso a gente precisaria de uma justiça mais efetiva nesse particular, que de fato, entender-se a diferença entre você ofender pessoalmente e você ofender coletivamente um grupo tem um peso, tem muita diferença. Ok, nós vamos dar mais uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural, dá tempo para levantar, beber um copo d'água, depois retorna para acompanhar o terceiro bloco do nosso Diálogo Aberto. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre consciência negra. E a nossa entrevistada é a Zélia Amador, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará e uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará. Professora, eu queria falar um pouquinho sobre as comunidades quilombolas, né? Aqui no Pará dizem que são mais de 400 as comunidades quilombolas. É verdade. Qual a importância dessas comunidades? Como é que elas têm sido respeitadas, valorizadas e acompanhadas também como um... um elemento importante no país? Olha, as comunidades quilombolas, elas estão... na sociedade brasileira há mais de 400 anos. Mais de 400 anos, né? O Brasil tem... Elas estão secularmente, tá? Só que elas eram conhecidas pelo nome genérico de comunidades negras rurais, tá? Quer dizer, num determinado momento, essas comunidades vieram para a cena e disseram Nós não somos apenas comunidades negras rurais, nós somos quilombolas, nós somos remanescentes de quilombos, tá? Então, elas se identificam e ser quilombola, portanto, é uma identificação política dessas comunidades para lutar pela posse do seu território. Que é isso que elas fazem hoje. Elas lutam pela posse do seu território, elas lutam pela melhoria de condições de vida. Então, elas estão aí, são protagonistas dessa luta. São muitas. No Pará, então, a gente é o terceiro maior estado em número de comunidades quilombolas. A gente só fica atrás da Bahia e de São Luís. Portanto, o Pará... Maranhão. Perdão. Da Bahia e do Maranhão. O Pará, portanto, é o terceiro maior estado em número de comunidades quilombolas. Que estão aí, lutando, contando essa história... Como é que está essa situação de titulação de terras? Reescrevendo... Reescrevendo essa história. Olha, o Pará, por incrível que possa parecer, foi o estado que mais titulou. Eu digo por incrível que possa parecer porque titulou tão pouco dessas 400, talvez a gente chegue a um pouco mais de 40 tituladas só. Nem 10% ainda você tem desse total. Quer dizer, então, falta muito. Falta um pouco de vontade política, muita. Falta muito, tá? Falta maior empenho do INCRA, falta maior empenho do ITERPA, do Instituto de Terra, do Estado do Pará, para poder, de fato, titular essas terras. Porque titular as terras, você está cumprindo o que a Constituição Federal de 1988 já prevê. O artigo 68 das disposições transitórias da Constituição, que é de 1988, já diz que o Estado tem que titular as terras dos remanescentes de quilombo. E isso não foi feito até hoje. A gente, 88 para 2014, já vai algum tempo. E o que se fez ainda foi muito pouco. Por que é tão emperrado esse processo? Olha, eu acho que precisa um empenho maior, precisa que os governantes entendam que terra é vida, precisa que os governantes entendam que aquela terra não é apenas uma terra, é uma terra com uma história, é uma terra com uma memória e que isso tudo é riqueza do país. Tudo isso faz parte, essas histórias e essas memórias presentes naquele território, elas enriquecem a história do país. Então, o país precisa entender isso, o Estado precisa entender isso. Hoje, por exemplo, os quilombolas têm avançado na sua luta, então, lutando para que tenha uma educação escolar quilombola, então, já tem reconhecido esse direito de ter uma educação escolar quilombola, já existe, o Conselho Nacional de Educação já construiu, junto com os quilombolas, as diretrizes nacionais, as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola, essas diretrizes estão aí, então, na verdade, tudo isso é riqueza que o país tem, é riqueza para a história e para a memória desse país. Portanto, a legalização das terras não pode ser pensada na legalização das terras em si. A legalização das terras tem que ser pensada como continuidade, como permanência, melhores condições de vida para essa população que está aí reescrevendo a sua história e que está aí contribuindo para a história e para a memória da sociedade brasileira. Importante, importante. Como é que a senhora avalia, por exemplo, a importância dos movimentos sociais para essas comunidades específicas? Como é que a senhora tem visto esse trabalho, essa conscientização desses movimentos? Olha, elas estão no movimento. O movimento quilombola é um movimento forte no país, é um movimento forte no Estado. você chega em qualquer comunidade quilombola, você vai encontrar lá as associações, você vai encontrar as pessoas trabalhando. Quer dizer, uma sociedade organizada. É, isso. Há deles que não sejam organizados. Se não forem organizados, não conseguem vingar, né? Quer dizer, porque recebe discriminação de tudo quanto é lado, recebe torpedo de tudo quanto é lado, se não se organiza, não sobrevive. Então, a organização, digamos assim, é a base para que elas continuem sobrevivendo, para que elas continuem lutando pelos seus direitos. Nesse sentido, quando eu falo em movimentos sociais, digo assim, de todos os movimentos sociais mais amplos, frente a essas necessidades específicas de cada... A senhora tem visto um trabalho, por exemplo, esse trabalho de conscientização, esse trabalho de amadurecimento, esse trabalho de lutar pelos próprios direitos. Quer dizer, houve uma transformação no país por causa dos movimentos sociais. É verdade. E eu digo que o movimento negro foi um dos movimentos que mais contribuiu para que a sociedade brasileira se torne cada vez mais democraticamente melhor. A gente tem ajudado o país e a sociedade a ficar melhor. A gente tem ajudado para que esse processo democrático se aprimore. Eu digo sempre que o movimento negro é muito generoso com a sociedade brasileira. Apesar da sociedade brasileira não ser generosa com a sua população negra, ao contrário, o movimento negro tem sido generoso com a sociedade brasileira no sentido de melhorar as relações nessa sociedade. As prioridades são as prioridades do movimento negro hoje, se a senhora tivesse que falar aqui o que é as prioridades. As prioridades é saúde, educação e trabalho. Essas são as grandes prioridades. É claro que nós acumulamos desigualdade em todas as áreas da vida, mas se a gente for pensar em prioridade, você tem que pensar em saúde, educação e trabalho. Por que a senhora acha assim? Saúde, educação, trabalho e renda. E renda, que tenha, não é? Essa é renda, claro. Porque trabalho, trabalho sempre. A população negra teve e muito, mas trabalho e renda, né? Por que que o negro, no pleno século XXI, a senhora acha que o negro ainda é vítima da discriminação, do preconceito? Como é que a senhora analisa essa questão? Isso a gente tem que perguntar para a sociedade branca, né? Mas eu analiso que a sociedade ocidental se valeu do trabalho escravo, enriqueceu com a escravidão. E o trabalho escravo e o colonialismo europeu, ele foi mantido à custa do racismo. O racismo alimentou a riqueza das colônias. Aliás, perdão, o racismo alimentou a riqueza dos colonizadores. O racismo era o grande mote que permitiu a colonização e alimentou a riqueza dos colonizadores. Então, na verdade, é uma construção, uma construção antiga, que inicia no nosso, na América, no continente americano, com o colonizador europeu. Então, não é algo fácil de você desconstruir. A gente está desconstruindo cada dia um pedaço, mas isso tem que ser um esforço coletivo. Então, lutar contra o racismo, o que eu quero dizer com isso? Que lutar contra o racismo, por exemplo, na sociedade brasileira, não deve ser tarefa só de quem é negro. Lutar contra o racismo deve ser tarefa de toda a sociedade. Ou pelo menos de todos aqueles que pensam em transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Mais justa e fraterna, né? Essa questão da violência. A gente fala muito que a sociedade brasileira está muito violenta e o negro que sofre... E a violência recai sobre a juventude negra. Exato. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho dessa juventude e da violência. A juventude negra tem sido a grande vítima da violência urbana nesse país. A violência recai sobre eles. Então, eles é que têm que sumir. Eles é que têm que desaparecer. Então, se tenta resolver a questão da violência, fazendo desaparecer aquilo que, em tese, se pensa ser a grande causa da violência. Como se a violência não fosse gerada pela própria sociedade. Pela desproporção que existe nessas várias... Quer dizer, se não transforma a sociedade em uma sociedade justa, onde todos têm os mesmos direitos, sempre a violência vai estar presente. Vai estar presente. Essa discriminação. Nós falando do dia da consciência negra. E se celebra tantas datas que existem durante o ano, onde se procura colocar em evidência também o movimento negro, nesse caso. Como é que a senhora vê a importância dessas datas, dessas comemorações, para relembrar determinados fatos? Eu só vejo o 20 de novembro. Eu não vejo tantas datas. Tem o 13 de maio, que é uma data, na verdade, da história oficial do Brasil. Certo. E essas datas têm ajudado a reverter, a melhorar? Como é que a senhora vê a partir? O 20 de novembro, sim. Se a gente pensar nessa história de tentar construir no Brasil uma consciência negra. O 20 de novembro, sim. O 13 de maio, o movimento negro tem aproveitado o 13 de maio para ser o dia nacional de denúncia do racismo. Essa é a forma pela qual o movimento negro tem aproveitado o 13 de maio. E, fora isso, tem o 21 de março, que foi uma data instituída pela ONU, que é o dia mundial contra o racismo. Contra a discriminação racial. São poucas datas ainda. Eu preferia não ter data e ter a questão do racismo e a questão da discriminação racial centralizando todas as políticas públicas existentes no país. Se o racismo, se o combate ao racismo e a eliminação da discriminação racial fossem focados em todas as políticas para a população brasileira, se isso acontecesse, você não precisava mais ter nenhuma data. Essas programações, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, coloca em evidência o quê? Por exemplo, esse ano o que se coloca em evidência nessas comemorações? Por exemplo, eu sei que na Universidade Federal tem uma programação, nos outros estados também se faz diversas comemorações. Na verdade, nos últimos anos, o que a gente tem posto em evidência são políticas de ação afirmativa para a promoção da população negra brasileira. Políticas de ação afirmativa para diminuir as desigualdades raciais acumuladas pela população negra em todas as áreas da vida. Sim. Professor, nós estamos chegando ao final do programa, foi uma alegria recebê-lo. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou bastante porque também foi um momento de reflexão, de importância saber que todos devemos construir a cidadania e esse momento que nós fizemos aqui foi justamente esse momento de cidadania. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra final para quem está nos acompanhando. Olha, a palavra final que eu tenho é reafirmar que o combate ao racismo, o combate à discriminação racial não deve ser uma luta isolada apenas de quem é negro. O combate ao racismo, o combate à discriminação racial deve ser uma luta de todas e de todos aqueles que acreditam de fato numa sociedade justa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, bom trabalho, né? Obrigada. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. É importante, eu acho, que esse programa de hoje serviu para que todos nós sejamos conscientes e construamos uma sociedade mais justa e fraterna. Contamos com você. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.